Veja nesta edição, a audiência pública em Belém mobiliza instituições e sociedade civil contra a PEC 37. Tem início hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Medicilândia comemora Dia Internacional do Chocolate. Detran do Pará realiza blitz educativa na ilha de Outeiro. Moradores dos bairros do Marizal e Telégrafo fazem caminhada pela paz. Famílias arrecadam fraldas descartáveis para Santa Casa do Pará. Reinserção de detentos leva a ação de limpeza a conjunto de Belém. E todos os detalhes sobre voto biométrico. Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2013, já está no ar. Iniciamos a edição desta segunda-feira falando sobre a mobilização da sociedade contra a proposta de emenda constitucional que pretende retirar o poder de investigação do Ministério Público e de outras instituições. Uma audiência pública marcou a mobilização contra a PEC 37, aqui em Belém. A reportagem é de Caroline Guimarães. A audiência pública no Pará marcou a cruzada nacional contra a PEC 37, proposta de emenda constitucional que pretende retirar o poder de investigação do Ministério Público brasileiro e de outras instituições que atuam no combate à criminalidade e à corrupção. O posicionamento do Ministério Público é semelhante ao posicionamento de toda a sociedade brasileira. Nós queremos ver que os crimes, principalmente os crimes mais complexos, envolvendo colarinho branco e tudo mais, sejam investigados. Hoje, na realidade, temos tribunais de contas, temos a Controladoria Geral da União, temos as comissões parlamentares de inquérito, além do Ministério Público e outras instituições que estão legitimadas e preparadas para investigar determinado tipo de delitos. Ou, como exemplo, os crimes de colarinho branco, que todo mundo conhece, o caso Alepa é um exemplo. E o que nós vemos é que, se restringirmos a apuração desses fatos somente à polícia civil, essa questão da impunidade vai aumentar. Na Semana Nacional de Mobilização contra a PEC 37, diversas ações aconteceram em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. No estado do Pará, audiências públicas aconteceram em Redenção Santarém e a última, aqui em Belém, na sede do Ministério Público, para conscientizar a população. O que nós temos que levar em conta é que os parlamentares, os mesmos que aprovaram a PEC nas comissões, são representantes do povo, representantes da sociedade brasileira. E eles têm que ouvir a voz da sociedade brasileira. E é isso que nós pedimos, que a sociedade brasileira se manifeste. Porque hoje, além da petição eletrônica, a sociedade brasileira pode se manifestar e se fazer ouvir pelos parlamentares. E com isso, a consciência voltar e a justiça prevalecer. Para a audiência que acontece em Belém, foram convidados representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário das esferas federal, estadual e municipal. Segundo a Associação do Ministério Público do Estado do Pará, se aprovada, a PEC 37 trará prejuízos ao país e ao cidadão brasileiro. Retirar o poder do Ministério Público de investigar é transformar o Brasil num país de impunhas, posto que a polícia não terá condições de ter o mesmo alcance quando envolvidos são pessoas do alto escalão do governo, até porque a polícia é ligada diretamente ao poder executivo. É bastante prejudicial à sociedade, seria um grande retrocesso caso aprovado, porque diversas investigações que hoje são do Ministério Público Federal, estadual, do trabalho militar, os promotores e procuradores ficariam de mãos amarradas. de mãos atadas. E a gente acredita que a sociedade tem essa oportunidade para debater, para entender melhor as informações, para debater o assunto e para a gente chegar ao final, verificar o quanto isso pode perjudicar o sistema criminal, o sistema de combate à corrupção e à impunidade do Brasil. Que nos últimos anos conseguimos grandes avanços, só que tudo isso pode ser um grande retrocesso caso haja aprovação da PEC. As audiências públicas realizadas no Pará buscam mobilizar a sociedade. É importante a sociedade se mobilizar, entender a gravidade do assunto e também de que os parlamentares entendam, possam debater, isso é uma oportunidade também de um debate bastante público e que a gente possa ao final verificar que as consequências de uma eventual aprovação da PEC são muito gravosas, não só para o Ministério Público, mas para outros órgãos de investigação e principalmente para a sociedade que vai ficar sem investigação. Também estiveram presentes na audiência representantes do movimento Xingu Vivo. Para nós é um grande problema se essa PEC for aprovada. Nós já temos um quadro a nível nacional de deficiência nos processos de investigação. Se essa PEC é aprovada retirando o poder de investigação dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e de outros órgãos, como Receita Federal, IBAMA, Banco Central, a tendência é que todo o processo de impunidade aumente no país. Cerca de 90 trabalhadores que atuam na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte realizam uma série de protestos em Belém. Hoje de manhã houve um ato em frente à Câmara Municipal, com caminhada até o prédio do Ministério Público do Trabalho. E ontem aconteceu um protesto na Praça da República contra as condições de trabalho nos canteiros de obras. A mar de um mês afastados das atividades por estarem em greve, um grupo de operários entregou ao Departamento de Relações Sindicais do Consórcio Construtor de Belo Monte uma lista com 35 itens de reivindicações. As principais exigências são um adicional de 40% por confinamento e a redução do tempo de trabalho para que sejam possíveis visitas à família. Os operários também reclamam das refeições e da presença da Força Nacional de Segurança. Segundo os trabalhadores, os protestos devem continuar até a resolução do impasse. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje e vai até o dia 26 de abril. O Serviço de Saúde estará presente em 65 mil postos de saúde de todo o país com a disponibilidade de 43 milhões de doses. A repórter Larissa Cristina esteve hoje pela manhã no posto de saúde da Pedreira, em Belém, para conferir a movimentação. Logo cedo, a fila era imensa para a vacinação. A sala foi aberta às 8 horas da manhã, em cerca de 40 minutos. Mais de 100 pessoas foram atendidas, todos idosos, como dona Adelina. Eu venho logo no primeiro dia, porque geralmente as filas enchem mais, né? E no primeiro dia, geralmente a fila é menor. Os idosos correspondem a mais da metade do público-alvo da campanha. A serologia do vírus da influenza, ele, em média, no idoso, ele permanece de 6 a 9 meses. Então, é importante que eles compareçam anualmente para fazer esta vacina, para que o anticorpo vacinal permaneça constante a cada ano. E as demais categorias também, porque vai ser feito anualmente com a mais gestante e as crianças. A vacinação contra a gripe é oferecida anualmente pelo Ministério da Saúde. Essa vacina, ela protege contra a gripe. Três tipos de vírus. É o vírus H1N1, o H3N2 e o vírus B. São três vírus que estão circulando no país e em especial aqui no Estado. A influência é uma infecção viral que afeta principalmente as vias aéreas e é altamente transmissível. O tipo A da doença é o que está mais associado às epidemias, como a ocorrida em 2009 com o H1N1. Os pacientes acometidos pela influência apresentam um quadro febril agudo, acompanhado de calafrios, mal-estar, tosse, obstrução nasal, cefaleia, dor de garganta, mialgias, além de vômitos, diarreia e síndrome gripal. O quadro clínico pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, que cursa com sinais de desconforto respiratório, hipotensão, desidratação e até o comprometimento do Estado geral. Para prevenir novas epidemias, todos devem se vacinar. Ela é boa para a saúde, eu acho, porque eu nunca senti nada, né? Para a gripe ela é boa, é difícil eu gripar, faz um bocado de anos que eu não gripo. Tem gente que tem medo de tomar vacina, sabia? Medo de morrer disso. A campanha nacional segue até o dia 26. A vacina é ofertada em todas as unidades de saúde do país. Além dos idosos, crianças, gestantes, profissionais da saúde, indígenas e mulheres em pós-parto devem se vacinar. No dia 20 nós temos um dia chamado dia D, que é dia de mobilizar para que a gente possa atingir a meta de vacinar 80% de todo o pessoal que precisa ser vacinado. Só uma correção, a repórter Larissa Cristina esteve hoje pela manhã no posto da pedreira e não como havíamos falado na nota anterior. O Senado Federal deverá votar, nesta semana, o Estatuto da Juventude. A proposta estabelece direitos para jovens entre 15 e 29 anos. Caso seja aprovada, a proposta retornará para a Câmara dos Deputados, onde foi votada em 2011. Além de garantir direitos básicos aos jovens como acesso à educação, o texto exige que as empresas de transporte interestadual ofereçam dois assentos gratuitos e dois com 50% de desconto destinado a jovens. O projeto também determina a garantia de pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos para os jovens de famílias de renda mensal de até dois salários mínimos. A população de Medicilândia comemorou pela primeira vez o Dia Internacional do Chocolate. A ocasião também marcou o lançamento da marca Cacauê, que agora será inserida na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Espaço lotado por agricultores, empresários, estudantes e por pessoas que apreciam o chocolate da Transamazônica, que aliás, foi o que atraiu olhares à mesa, farta de guloseimas. O evento era para comemorar o Dia Internacional do Chocolate, que aqui em Medicilândia, conhecida nacionalmente como a Cidade do Cacau, é uma iguaria típica, produzida na primeira fábrica de chocolates da região. A Cacauê é reconhecida pela qualidade da amêndoa que vira chocolate. Para nós estarmos comemorando isso hoje, a gente trabalha com muito orgulho, com muita emoção, porque é uma atividade que atende a demanda da geração de emprego e renda no município e já tendo experimentado esse mercado de chocolates na região, a gente também está indo com um pouco de sucesso, porque ele se diferencia do produto que tem na região e aí com esses ganhos todos, gerando emprego e renda, criando novas atividades aqui e poder oferecer um produto com nova qualidade, então a gente comemora ele com muita felicidade e isso graças ao grupo de sócios da cooperativa e à produção de cacau que a gente tem no município. Com mais de 20 produtos entre chocolates, licores e geleias, a marca Cacauê é conhecida não só na região da Transamazônica e Xingu, mas em outras regiões paraenses. Por conta da qualidade dos produtos, a Cacauê conquista clientes que buscam produtos de alto valor nutritivo. E é devido a esse valor nutritivo que os produtos Cacauês serão inseridos na merenda escolar dos alunos de Medicilândia. A nutricionista avaliou o chocolate e diz que o diferencial do alimento está na isenção da manteiga vegetal. Os produtos contêm de 30 a 75% de amêndoa pura de cacau. Com o conhecimento sobre os produtos da Cacauê, eu observei que eles continham menos quantidade de açúcar e leite, podendo ser oferecidos na merenda escolar, regionalizando os produtos aqui no município e também oferecendo às crianças na merenda escolar ter a oportunidade de provar os produtos da região, devido a essa inserção mais de cacau na quantidade do produto. Uma criança nutrida é uma criança saudável. Não existe saúde sem uma boa nutrição. E hoje o cacau aqui na nossa região poderá muito bem suprir essa necessidade de nutrientes para essas crianças principalmente. A inserção do chocolate na merenda infantil vai alavancar automaticamente a agricultura local, já que os produtos também já tem seu destino certo. A partir de hoje nós já vamos elaborar uma data, porque isso aí tem que passar tudo por uma licitação, né? E daí nós queremos que o Cacauê de Medicilândia participe e com certeza vai ganhar a licitação para nós comprarmos a merenda escolar para Medicilândia. Para os agricultores de Medicilândia, eu considero que é um marco na história da verticalização da produção no município e também na introdução da produção familiar na merenda escolar. Quem é comprador de cacau ou acompanha de perto os mais de 500 produtores de Medicilândia diz que a cidade, que hoje é a que mais produz amêndoas de cacau no Brasil, se tornou uma referência pelo empenho das famílias que prezam pela qualidade e pelo fomento da produção. Com a fábrica de chocolate aqui no município, a gente vem dando credibilidade, mais aumento do valor do cacau, da amênda do cacau nesse município. Essas amêndas são, grande parte delas levadas para as indústrias da Bahia e são boas para comercialização, não tem problema nenhum. Porém, as que é usada na cacauê, na fábrica da cacauê, são selecionadas, de produtores selecionados e com a qualidade melhor, porque ela, desde a sua colheita, a fermentação é diferenciada, a secagem é diferenciada. Hoje em Belém acontece o lançamento do programa Boi Orgânico do Pará, que pretende implantar métodos assegurados pela legislação brasileira e pelas normas internacionais no processo de certificação orgânica. Com o programa, a Secretaria de Agricultura do Pará quer potencializar o rebanho paraense a partir da nova classificação como Estado Livre da Febre Aftosa. Hoje o Pará é o maior exportador de carne de boi em pé e o quinto maior rebanho comercial do Brasil. O município de Ananideua, na região metropolitana de Belém, terá votação biométrica nas próximas eleições. O cadastro biométrico dos eleitores do município começou no início de abril. A repórter Larissa Cristina está com o representante do setor de tecnologia da informação do TRE do Pará. Larissa. Marcos, esse cadastramento também acontece no município de Terra Alta e de Curuçá. E quem tiver dúvidas sobre o cadastramento biométrico, pode ligar para a gente que a gente vai responder sua pergunta ao vivo, através do 4006-9211. O Felipe Rouat está aqui ao nosso lado. Felipe, é importante inicialmente a gente fazer uma avaliação sobre esse atendimento que já acontece em Ananideua, em Terra Alta e em Curuçá. Como é que o TRE está vendo isso? Olha, depois desses 10 dias da lista de atendimento, o panorama é extremamente positivo, principalmente porque em Curuçá, em Terra Alta, nós estamos com quase 7% do eleitorado atendido. Agora há uma certa preocupação relacionada à Ananideua. A estrutura que foi posta lá é uma estrutura bastante grande, com 40 guichês de atendimento. Nós temos a possibilidade do agendamento através da internet, mas ainda assim o comparecimento está um pouco abaixo da expectativa. Então fica a dica para o eleitor para que ele compareça nesse período, especialmente agora no início, que ele não vai enfrentar fila. Se ele agendar pela internet, é fila zero, é nenhuma possibilidade de fila. E ele terá o seu processo de revisão feito. A gente sabe que esse cadastramento, em Ananideua, no caso especificamente, ele ocorre até em janeiro. Então, quer dizer, percebe-se que o eleitor vai deixar mais uma vez para a última hora e o TRE não. Ele está se programando para que sejam logo atendidos esses eleitores. Quem tem, Felipe, alguma pendência eleitoral pode fazer esse recadastramento? Então, Larissa, é muito importante também, porque além da revisão, ou seja, a convocação daqueles eleitores que estão quites, que já estão preparados a votar do município, aquele eleitor que está com alguma situação irregular e pode se regularizar, e aqueles novos eleitores a partir dos 16 anos podem comparecer e fazer o alistamento já biométrico. Esse procedimento, desse atendimento, como é que acontece? Que documentação é preciso? É um processo simples, porque muitas pessoas pensam que de repente vão perder a manhã inteira para fazer esse recadastramento, por isso preferem deixar para a última hora. É um processo extremamente simples, ele dura em torno de 15 minutos, desde o início do atendimento. No atendimento, o eleitor revisa os dados biográficos dele, ou seja, o nome, endereço, formação, filiação, e depois ele coleta os dados biométricos, as 10 digitais, uma foto no padrão da aviação internacional, e ao final ele faz uma assinatura num pad, semelhante àquele da carteira de habilitação do DETRAN. Concluído, o eleitor já sai com o novo título e já está regularizado e apto a votar biometricamente. Agora, quem não fizer esse recadastramento dentro desse prazo previsto pelo TRE, o que que acontece? É, aquele eleitor que ele não comparecer já com o procedimento de revisão, ele terá o seu título cancelado. Então, é muito importante que compareça, se possível, ainda antes do término do prazo de janeiro. Que compareça agora, ainda nos primeiros dias. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. E daqui a pouco, Marcos, a gente volta com mais detalhes sobre esse voto biométrico, esse recadastramento que acontece em Ananindeua, no município de Terra Alta e de Curuçá. E a gente lembra que quem quiser, quem tiver dúvidas e quiser tirar, pode ligar pra gente através do 4006-9211. Eu volto aí no estúdio, é com você. O Bosque Rodrigues Alves, em Belém, fechará excepcionalmente amanhã entre as 8 horas da manhã e as 2 da tarde. Haverá um mutirão de limpeza e serão feitos pequenos reparos em áreas do parque. O trabalho será feito por uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O local estará aberto para visitação a partir das 2 horas da tarde. Inaugurado em 1883, o Bosque está localizado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. O horário normal de visitação é de 8 da manhã às 5 horas da tarde, de terça-feira a domingo. E você acompanha ainda nesta edição, Detran do Pará realiza blitz educativa na ilha de Outeiro. Moradores dos bairros O Marizal e Telégrafo fazem caminhada pela paz. Famílias arrecadam fraldas descartáveis para a Santa Casa do Pará. Reinserção de detentos leva a ação de limpeza ao conjunto de Belém. E mais detalhes sobre o cadastramento biométrico. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 15 de março, volta já. O distrito de Outeiro, na região metropolitana de Belém, completou 120 anos e o Detran do Pará participou das comemorações, realizando uma blitz educativa em uma das maiores ilhas de Belém. A blitz aconteceu no ponto central da ilha, a curva da Água Boa. Mais de 700 condutores foram abordados. As orientações foram educativas. O capacete tem que baixar a viseira. Eu sei que incomoda um pouco, mas tem que usar dentro da lei. O Detran recebe inúmeras reclamações quanto ao trânsito de Outeiro, motociclistas que não usam capacete e vans em mau estado de conservação. Essas ocorrências que a gente tem observado constantemente é o não uso de cintos de segurança e criança no banco traseiro não usando a cadeirinha e o cinto também. Então, quando a gente detecta essa irregularidade, simplesmente a gente adverte e o veículo só sai do local quando tiver todo o portão do cinto de segurança e as crianças também na cadeirinha. A conscientização agradou os motoristas. Ótimo, né? Pelo menos mais segurança para muita gente, né? A gente está todo o tempo fazendo isso aí. Até quem estava errado elogiou a ação. A orientação dela é muito boa e serve até de exemplo para as pessoas que a gente está dizendo. Coloca o cinto, coloca o cinto. Muita gente não quer colocar. Os agentes de trânsito dão orientações variadas aos condutores, mas a grande preocupação é informar acerca da nova lei seca, visto que Outeiro é muito procurada pelos banistas durante os finais de semana. Geralmente, o condutor, quando agora eu presenciei, do lado vinha já uma garrafinha de cerveja, né? Então, eu adverti ele. Ele disse, não, porque só comprei para tomar em casa. São os argumentos, né? Durante a ação, foram distribuídos kits informativos sobre a segurança no trânsito. Eu acho que se tiver iniciativas como essa, tem tudo para dar certo o trânsito. As inscrições para a terceira edição do projeto Música na Estrada já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 deste mês. Podem participar ou bandas residentes e atuantes no Pará. O interessado deve acessar o site do projeto, criar um perfil, se cadastrar no site e encaminhar a ficha de inscrição com assinatura do responsável pelo trabalho. A lista dos classificados será divulgada até o dia 22 de abril. No mês de maio, o projeto percorrerá seis cidades paraenses. São João de Pirabas, Primavera, Bragança, Curuçá, Marapanim e Mosqueiro. O mapa da violência 2013, que aponta mortes por armas de fogo, informa que 36.792 pessoas foram assassinadas a tiros no Pará em 2010. Neste final de semana, a paróquia São Raimundo Nonato, que reúne moradores dos bairros Telégrafo e o Marizal, em Belém, realizou uma caminhada pela paz. Cartazes pedindo paz, camisas com fotos que registram a saudade de um ente querido, cruzes, faixas, bandeiras e balões. Assim, e vestidas de branco, as pessoas chamavam a atenção na caminhada pela paz. A caminhada, que iniciou na Praça Brasil, no bairro Marizal, tomou as ruas de Belém, com o objetivo de conscientizar as pessoas e pedir paz na realidade de um país com a oitava pior marca no mapa da violência. A paz é um desejo da humanidade. Quando Jesus se manifesta aos discípulos, ele deseja a paz. Aquilo que Jesus desejou aos discípulos é o que nós devemos desejar hoje, nesse mundo de tanta violência. O gesto de Jesus tem que ser divulgado como sinal de paz nesse mundo. A paz que é um desejo de todos nós. E o desejo de Deus é um desejo nosso. O Pará é o terceiro estado com as mais altas taxas de homicídio do país. Durante a caminhada, estava a irmã Júlia, a irmã de Dorothy Steng, assassinada em 2005. Este é muito, muito importante porque está juntando grupos. A paróquia iniciou, mas está juntando grupos de toda a cidade e nós da Comitê Dorothy estamos querendo dizer não à violência e sim à paz. E por isso nós estamos, a herança que todos esses mártires deixaram para nós é para a paz. E graças a Deus tem muitos jovens aqui hoje e elas têm que continuar essa herança que nossos mártires deixaram para nós. Aqui no estado, o número de assassinatos aumentou 307,2%. Preservar a vida e pedir paz se tornou uma necessidade. A vida é a coisa mais preciosa. Foi para isso que o Senhor veio nos salvar e deixou a salvação para todos. Mas nós não estamos administrando. Então nós precisamos processar essa fé, que é essa caminhada. É ir na igreja, fazer movimentos, onde a gente vai buscar essa paz, essa união. Que diminua essa missão do homem, porque é o homem que está se destruindo um ao outro. A gente vê essas iniciativas de pedido de paz. Muitas vezes a gente entende que o que é que isso adianta, que diferença isso faz em uma comunidade. Pessoas se vestirem de branco, colocarem faixas e os índices de criminalidade crescendo, aumentando. Cada pessoa que se veste de branco e está aqui pedindo pela paz, não está gerando violência no mundo. É uma pessoa, duas, três, cinco, cem, que vão mostrar que é possível viver em paz, mesmo no mundo, com muita violência. E que nós podemos dizer, é possível cultivar essa paz e multiplicá-la. Não é só a violência que pode crescer. A paz sempre é capaz de vencer. Os 400 anos de evangelização da missão dos padres capuchinhos no Maranhão serão mostrados pela primeira vez fora do Estado, em uma exposição itinerante no Pará. A mostra das relíquias estará aberta entre 16 de maio e 2 de junho. As peças pertencem aos primeiros evangelizadores e refazem a história dos frades capuchinhos no Maranhão, que chegaram por lá em 1612 com a expedição de Daniel de Latush e celebraram a missa de fundação de São Luís. A permanência deles foi curta, só retornando ao Maranhão em 1894. A exposição das relíquias será feita nas cidades de Capanema e em Belém. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina para tirar as dúvidas dos telespectadores em relação ao sistema biométrico. Marcos, cerca de 5 mil eleitores já compareceram aos postos para se recadastrar. Agora, Felipe, explica para a gente por que o TRE está adotando esse cadastramento biométrico. Por que esse sistema é tão importante? O sistema é extremamente importante porque o voto era totalmente eletrônico. A apuração eletrônica, a estrutura de voto era eletrônica, mas a identificação do eleitor ainda era feita de forma manual pelo mesário. E aí existia algum tipo de risco de fraude ou de algum tipo de engano. Com o sistema biométrico não há nenhum tipo de chance ou oportunidade para fraude. Por que? Porque não é o mesário mais que identifica o eleitor. E sim o próprio sistema de posse da comparação da digital do eleitor é que autoriza o voto. Então sempre será aquele eleitor que vai votar. Agora, esses dados que são cadastrados biométricamente, eles vão entrar num registro nacional do TSE? Sim, na verdade a base toda de eleitores não é do TRE Pará, era uma base nacional, era do TSE. O que existe também, são para outros projetos interessantes, para compartilhamento dessas informações com o Ministério da Justiça, na Polícia Federal, para investigação e até mesmo com os estados em outras oportunidades, para que a Polícia Civil possa usar esses dados para pegar ou identificar algum tipo de criminoso. Agora, a partir desse cadastramento, Felipe, também existe uma estimativa que possa aumentar ou mesmo diminuir a quantidade de eleitores? Sim, é natural num processo de revisão que essa quantidade pode vir a diminuir. Por quê? Porque tem eleitores que já faleceram, não tiveram registro atualizado, tem eleitores que não residem mais naquele município. Então, é natural que esse número reduza um pouquinho, em torno de 5% a 10%. Agora, é importante a gente voltar a esclarecer, Felipe, qual é a documentação necessária para fazer esse recadastramento e os prazos até quando segue esse recadastramento nos municípios? A documentação é bastante simples, é um documento de identificação e um comprovante de residência. Muito importante que seja atualizado e que realmente demonstre que aquele eleitor reside no município de Ananindeu, ou do Terra Alta e Curuçá, se for o caso. E Ananindeu, o prazo segue até janeiro de 2014? Isso. Ananindeu, o prazo vai até janeiro de 2014 e em Curuçá até o final de agosto deste mesmo ano, de 2013. Muito obrigada, Felipe, pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente volta agora no estúdio. É com você, Marcos. Hoje é o último dia de descontos do IPVA para os proprietários de carros confinados de placas 74 a 94. A data do licenciamento junto ao Detran será 14 de junho. O benefício do desconto do IPVA é concedido apenas quando o proprietário do veículo não tiver multas e fizer o pagamento integral do imposto dois meses antes do prazo final. O proprietário de veículo também tem a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, sem desconto. Mais informações pelo número 0800-725-5533. A Santa Casa de Misericórdia do Pará é um hospital que atende 100% pelo SUS e está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido. Atualmente, 117 crianças estão no berçário da Santa Casa. Uma campanha que envolveu pais e filhos arrecadou fraldas descartáveis para os pacientes. A troca de experiências entre pais e mães, grávidas ou não, é o objetivo do Grupo Pais e Filhos de Belém. Ele atua como uma forma de sociabilidade entre as famílias para ajudar na criação dos filhos. O Grupo Pais e Filhos é um grupo que nasceu na internet. Nós somos mais ou menos 3 mil pessoas, mas nas festinhas que nós realizamos a cada data comemorativa, tipo Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, nós formamos um grupo mais ou menos de 250 pessoas. Nós nos reunimos para fortalecer laços de amizade. Aqui nós distribuímos brindes, fazemos sorteios, temos o nosso piquenique, a apresentação dos palhaços. E o nosso foco principal é a ação solidária, porque a gente quer que as nossas crianças cresçam com um espírito de solidariedade. Dezenas de famílias se reuniram para confraternizar e arrecadar as fraldas para as crianças da Santa Casa do Pará. A Praça do Horto, em Belém, foi espaço de lazer e solidariedade. A gente aprende muita coisa, a gente troca informações, a gente ouve relatos, a gente relata a nossa vida e a gente acaba se encontrando, porque às vezes a gente pensa que o problema é só com a gente, e não, às vezes a gente expõe o nosso problema, mas a gente vê que é o problema de outras mamães e a gente acaba interagindo. Eu como mãe, eu que já tive o meu primeiro filho lá na Santa Casa, então eu presenciei muita coisa. A arrecadação das fraldas foi parte da campanha de Páscoa. O grupo que realiza encontros temáticos já planeja uma ação especial para o Dia das Mães. E nossa campanha está começando aqui, ela não termina aqui. Nós vamos ter mais uma semana de arrecadação. Quem quiser colaborar é só entrar em contato com o grupo, que nós vamos buscar essas fraldas, vamos conseguir polos para que as pessoas possam ir deixar também, polos em bairros, enfim. É só entrar em contato conosco, que nós vamos buscar essas fraldas. Nós queremos multiplicar o que a gente conseguiu aqui. O encontro entre mães, pais e filhos é um exemplo que pode ajudar a transformar realidades. Mas eu acho que o primeiro passo sempre deve ser dado. Se todo mundo fizer a sua parte, nós podemos mudar a condição dessas crianças. E quem quiser colaborar com o grupo Pais e Filhos de Belém pode entrar em contato pelo telefone 8182-4152 ou pela página do grupo no Facebook. O projeto Conquistando a Liberdade nas Praças de Belém aconteceu pela segunda vez este ano. A ideia é contribuir para a reinserção social de detentos. O espaço atendido foi a Praça do Marex, em Belém. Os moradores do Conjunto Marex foram atendidos pelo projeto Conquistando a Liberdade realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. Essa é a segunda praça e nós vamos estar a cada mês numa grande praça de Belém com esse apoio integrado do Governo do Estado, através da SUSIP e da Prefeitura de Belém, através da SEMA, da CESAM, da CEURB, da Guarda Municipal e outros entes, como o Gama Belém também, que é um projeto, um programa da Prefeitura. Internos do regime semiaberto do Centro de Progressão Penitenciário de Belém, Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel e Centro de Recuperação Feminino realizaram um mutirão de limpeza na Praça Dom Mário de Miranda, Vilas Boas, em Belém e orientaram a população sobre a importância de não jogar lixo na rua. A gente está articulando isso com o programa Ama Belém, onde a gente tem uma participação maior da população, das famílias e da família dos internos, tem muitas famílias internas aqui que a gente está trabalhando, estão limpando a praça e a comunidade em volta está participando também para manter a praça limpa. O projeto é também uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e nesta praça os internos plantaram duas mil mudas, além de realizar outros serviços. Inicialmente nós localizamos o local, a praça, mapeamos os serviços que são necessários. Em geral é capina, a parte de jardinagem, o plantio de mudas como o caso está vendo aqui nessa praça, tem duas mil mudas, a gente faz também pintura e lavagem de certos aparelhos comunitários. O projeto deve acontecer em 17 municípios neste primeiro semestre e é de grande importância tanto para a sociedade quanto para os internos. É uma iniciativa de reinserção social, para que o interno, o preso do sistema penitenciário, tenha uma oportunidade primeiro de se aperfeiçoar num trabalho, como a gente faz na colônia agrícola, já tem muitos deles que estão aqui trabalhando que já tem habilidade no manejo da terra. E isso repercute na casa penal. É muito melhor eles estarem aqui trabalhando do que estando encarcerados numa situação com privações que todos sabemos, a situação da situação carcerária. Que está melhorando ano a ano, na administração do coronel André, mas ainda há muito o que fazer. Silviane também faz parte do projeto Conquistando a Liberdade nas Escolas, mas aqui na Praça do Marexe, seu maior presente foram as filhas. A importância desse trabalho para cada um de nós é a gente sair de lá de dentro, é vir para cá para fora. Contato com essas pessoas. Contato com as pessoas, mostrar para as pessoas que a gente somos capaz. A gente se a gente errou, se erramos, mas estamos pagando pelos nossos erros, pelos nossos atos que a gente cometeu. É esse jeito de a gente vir para cá para fora, para a gente mostrar para a sociedade que a gente sim, somos capazes sim de passar por cima de tudo, passar por cima das barreiras, das dificuldades que encontra. E você pode participar e sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian